Ex-deputado da primeira legislatura, o economista Manuel Tillman atou a questão de que o NARFAT envia de guarda na praia dos coqueiros dele. Manuel Tillman explica que o Timor-Leste é a beliança e a moeda racia. Também a população Timor-Leste tem um número de cidadão, milhão de R$ 1.000.000,00 e seguida. O economista não prefere usar a moeda do dólar-américa, nem o que garante a sustentabilidade na nação Timor-Leste. Agora, o deputado, tem que mudar a moeda. Mudar a moeda é uma fiar calaia. Tava belac, belé belac. Belé oçamia noto, mas quantidade nem rira. Quantidade nem rira. Ita tem que basear no mercado. Mercado significa que a população sai 11 milhões, oçam ne beléia. Agora, o milhão e duzentos mil, oitam lá circula, mas não se tornou. O que acontece, mas não se tornou, mas não se tornou a Coreia, se tornou a estúdio a Coreia, a Irlanda, a Austrália, o que acontece com o movimento, e o movimento não se torna. Agora, o que acontece, se tornou a cita, se tornou a cita, o que acontece. Mas, enquanto usamos o dólar americano, usamos a gestão financeira, não é médio e baixa. Isso garante sustentabilidade. Quando eles estão em Roma, os fundos de Minaraia, o Great Sunrise, não é mais. Quando eles estão em Roma, os fundos de Minaraia, o Great Sunrise, não é mais. Quando eles mudam, os fundos de Minaraia tem que basear em negócios, basear na população. A população se movimenta. Os fundos devem circular. Os fundos devem circular em Jakarta. Para que os fundos de Minaraia, os fundos devem ser mais. Para que os fundos de Minaraia, os fundos de Minaraia, o que os fundos devem ser? Por favor, os fundos de Minaraia, o São Paulo, a Câmara de Minas. Obrigado.